Ela vêm pro vale de shortinho pra de ver o pum, pum... Ela vem pro vale de shortinho pra de ver o pum ... Kali ini kita bareng tim-tim bucin nih guys buh yang lei mau pakai matic saya doang yang pakai que o spot wah parah wah iya wei ada setia ada ada dylan bukan bukan setiaun sekarang media dylan ini dylan kalau ini milia aku aku kalau dia dylan KW kalau aku dylan aslin nih gimana apaan tuh boleh nggak aku tikung ini milia milia ternyata ada dylan sama milia pakai metik guys Aduh pakai metik aja biar so sweet ya bener-bener mantep Hai ayo tuh motor lu mana motor kenapa kenapa ditinggal lagi pengen pakai metik dia so sweet bener jadi cocok-cocok serius cocok open ke pelaminan Aduh Ayo atau mau kemana lagi Ayo sayangku sayangku cintaku kamu hari ini cantik sih masih Allah coba berdiri Aduh coba berdiri-berdiri berdiri dong berdiri oke weh sini kamu ini ada siapa ini weh kayaknya pingin ketemu pb weh Aduh dia malu-malu guys ayo tuh ayo enggak ya sama aku juga gerah gimana 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 gini gini enggak gini enggak gitu gimana ke pelaminan iya ke pelaminan oke guys jadi kita mau kesel dulu ya kisnya ini saya lama-lama Aduh sayang kita mau kesel dulu cuy wili 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 kesel 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 oke guys jadi kali ini kita habis bareng yang lain guys habis-habis pucin hehehe jadi kita mau kesel dulu ya guys ya ini juga udah siang sekali nih guys ayang mau kemana ayang 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 mau kemana ayang oke guys kita lanjut lah nih kita ada ke otok listenий yang kesenya ngeeh um oke guys jadi ini kita gendan makanya aja ga gendan e write e write then yaa 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 naik titik apaination chat ah maaf oi, oi, oi não, é a pena é um volta, é esse dia eu não vim aqui não, não não, não não, não, não esse... isso é o pessoal de mencerem ser o povo então, Dilan sim, Dilan é o Melea agora em time de Serampak, tem film de Gerbler Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tinha você não me dizia pra eu? Não, não me dizia pra eu. Eu já estou aqui. Agora, eu estou aqui. Ache, não me dizia pra cá. Não me dizia pra cá. Eu vou dizer pra cá. Você sabe não? Quando nós, nós nos olhamos, nós olhamos o mundo. Eu sou muito emocionante. Muito bom. aeóhah aeòh aeióh aeóh 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 vá pued ran waar dizer Eu vou escolher Eu vou escolher Eu vou escolher Uma vez mais Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Obrigado Ok, então, então, a gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ok, eu vou fazer Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ayang, aduh, nanti Manis kamu itu Balcantung Que Elas 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 no Ters Amade Ya kan Cara, dicoeca é muito. É sim, é claro que estrangeiro. Isso é mais bom, eu tenho muito mais doido. É muito bom, você pensa muito bom. Bem, agora eu tenho comigo. Quando eu tenho contato, eu tenho muito bom então. Não, eu tenho que tenho que ver com ele. Sim, eu tenho contato. Sim, eu tenho muito medo. Não, não vou pôr dentro. Então, vamos lá, 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 vamos lá. a minuto um com mais na minha mãe não tá compelled mas ela fez quis a lí maneira weren't e não mil got fresh O que é isso? Simmori tip sempak 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 Aduh... 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 Aku... Aku... Oke guys, jadi sampai sini dulu vlog hari ini Jangan lupa oleh komen dan subrek Karena subrek gratis guys Ayo tutup dong, tutup dong Dadah... Dadah... Dadah sayang, sampai ketemu besok ya Sore... Kamu imut banget sih Gemes Gue juga mau ke Bekasi Mau ngapain? Kita mau ke saudara aku Ngapain? Kok kamu gak ngajak aku sih? Kan sama cowok lain Kok kamu gak ngajak aku? Jangan dong Mau ke Bekasinya mana? Oke guys, jadi sampai sini vlog hari ini Kita mau pulang ke... Jadi sampai sini Jadi, jangan lupa oleh komen yang subrek Karena subrek Jadi, kalau kamu kabur Kamu tidak ngurut Alamu Mau balik ratu Bu... Bu... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax